Muito bem, pessoal! Mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Ibirubá. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês quais são os cargos oferecidos neste concurso, os conteúdos que vocês precisam estudar e também, é claro, os cursos preparatórios que nós aqui do PGF Concursos preparamos para ajudar vocês a conquistar uma dessas vagas nesse excelente concurso da Prefeitura de Ibirubá. Pessoal, a banca organizadora deste concurso é a Fundação La Salle. É uma banca que faz muitos concursos para prefeituras aqui no Rio Grande do Sul e nós aqui estamos acostumados a preparar aulas para essa banca. No nosso curso preparatório, vocês terão os conteúdos que eu vou mostrar para vocês e também questões da banca e questões semelhantes à banca para que vocês possam praticar. Na parte das leis municipais, eu, inclusive, faço um simulado com questões no estilo da banca também, tentando adivinhar como o conteúdo vai ser cobrado nessa prova. Então, quem quiser acompanhar esse edital que eu estou mostrando aqui na tela, vocês encontram esse edital no site da Fundação La Salle. Se por acaso você não encontrar esse site, no site PGF Concursos tem uma notícia sobre esse concurso de Ibirubá e ali na notícia tem o link para vocês acessarem o edital também no site da Fundação La Salle. Bom, pessoal, quais são as oportunidades oferecidas neste concurso? Elas estão colocadas aqui pela escolaridade. Primeiro, oportunidades de nível fundamental. Para quem tem nível fundamental, pode concorrer para agente de trânsito e sinistros, com uma remuneração de R$ 2.542,00 para 40 horas semanais, para o cargo de auxiliar administrativo, com remuneração de R$ 3.051,00, carpinteiro, mecânico, motorista, operador de máquinas e zelador. Essas são as oportunidades e remunerações dos cargos de nível fundamental. Para quem tem nível médio, tem diversas oportunidades para escolher. Tem o cargo de assistente administrativo. Esse cargo faz funções administrativas na Prefeitura e tem uma remuneração de R$ 4.086,00. Para quem tem nível médio e procura um trabalho dentro dos órgãos da Prefeitura, este é um cargo bom de se fazer, porque costuma ter bastante convocações. Quem gosta de atividade mais externa, tem também outras oportunidades aqui, como agente de fiscalização. Tem essa mesma remuneração. A diferença é que o agente de fiscalização vai sair algumas vezes da Prefeitura para fiscalizar atividades e empresas. Já o assistente administrativo é para o trabalho burocrático dentro da Prefeitura. Ambos têm essa remuneração de R$ 4.086,00 e o cargo exige apenas nível médio. Para quem gosta de trabalhar na área da educação, tem o cargo de auxiliar de ensino. Esse cargo também de nível médio, com a remuneração de R$ 2.211,00. Quem tiver interesse em estudar para assistente administrativo ou auxiliar de ensino, para esses dois cargos, nós temos curso completo, com todos os conteúdos previstos aqui no edital. Para os outros cargos de nível médio, a gente tem um curso chamado Módulo Básico, com os conteúdos comuns aos cargos de nível médio e técnico, como eu vou mostrar para vocês. Outras oportunidades ainda. Tem três vagas para agente educacional, com remuneração de R$ 1.790,00. Duas vagas para atendente de farmácia, uma vaga para atendente de consultório dentário, uma vaga para desenhista projetista, duas vagas para técnico de enfermagem. E tem ainda oportunidade para tesoureiro e técnico em segurança do trabalho e técnico em edificações. Esses são os cargos de nível médio e técnico. Para todos esses cargos, a gente tem o curso chamado Módulo Básico, com os conteúdos que são comuns a todos. E para os cargos de assistente administrativo e auxiliar de ensino, tem o curso completo, com todos os conteúdos previstos no edital. Agora vem os cargos de nível superior. São eles. Arquiteto. Olha aqui, pessoal. Uma vaga para arquiteto com remuneração de R$ 9.837,00. Excelente remuneração nesse cargo. Para assistente social, também tem uma vaga, com remuneração de R$ 4.099,00. Tem oportunidades em cadastro reserva para contador e enfermeiro. E aqui estão as remunerações. Mais de R$ 9.000,00 para contador e R$ 8.197,00 para o enfermeiro. Tem oportunidade para fiscal sanitário, também com remuneração de R$ 8.197,00. Pessoal, para fiscal sanitário, é necessário ter superior em algumas áreas da saúde. Eu vou mostrar para vocês quais são essas áreas no anexo do edital. Também médico, duas vagas. Odontólogo, uma vaga. Procurador é cadastro reserva. E pessoal do direito, a remuneração é de R$ 12.289,00. E quem for fazer para este cargo, além do nosso curso aqui, de módulo básico para os cargos de nível superior, nós também temos um curso no site PGF Concursos, que é um curso extensivo para concursos de advogado e procurador, que tem muitos conteúdos que vão ajudar vocês a estudar para este cargo. Tem também uma vaga para psicólogo e uma vaga para psicopedagogo, ambos para 40 horas com remuneração de R$ 8.197,00. Se você te interessou por algum desses cargos de nível superior, nós temos o curso módulo básico com os conteúdos comuns a todos os cargos, que são os conteúdos de português, legislação e raciocínio lógico. Só não tem no curso a parte de específicos, porque essa muda de uma área para outra e nós não temos os específicos de nenhum cargo. E tem também oportunidades para a área do magistério, pessoal. No magistério, tem oportunidades para professor de educação infantil e professor de séries iniciais. Para esses dois, a gente tem o curso completo, incluindo a parte de conhecimentos específicos. Para os outros cargos de professor que eu vou mostrar agora, nós não temos curso completo, mas temos o módulo básico para os cargos de nível superior, que vai ajudar vocês a estudar as disciplinas de português, legislação e raciocínio lógico. Para professor, a remuneração é de R$ 2.284,00 para 22 horas semanais. E as outras áreas oferecidas são professor de artes, ciências, educação física, filosofia, geografia, história, inglês, matemática, português e professor de atendimento especializado. Tem ainda oportunidades em nível médio para agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde. Aqui com uma remuneração de R$ 2.604,00. E também, quem for fazer para esses empregos, com o nosso módulo básico para os cargos de nível médio, vocês têm os conteúdos comuns a todos, só não tem a parte de específico. Então, esses são os cargos oferecidos que nós temos aqui. E agora vamos ver o cronograma deste concurso. O edital foi publicado hoje, dia 3 de março, e as inscrições são pelo site da Fundação La Salle até o dia 30 de março. A prova está prevista para o dia 7 de maio. Então, nós temos praticamente dois meses para estudar e se preparar para essa prova. Dois meses, então, nós temos até a prova ser aplicada. E nesses dois meses dá para fazer um bom estudo, uma boa preparação, dá para chegar na prova dominando bem os conteúdos. Bom, vamos então agora dar uma olhadinha na distribuição da prova e também nos conteúdos que a gente vai ter que estudar. Porque isso, claro, é essencial para nos prepararmos. Bom, as provas são objetivas. Cada questão tem cinco alternativas. E tu vai marcar em cada uma delas qual é a correta. A, B, C, D ou E. As disciplinas são as seguintes. Vocês vão ter 40 questões na prova. Para todos os cargos, são 40 questões. Dez de conhecimentos específicos do cargo para o qual tu for concorrer. E cada questão que tu acerta em específicos, tu ganha três pontos na prova. Tem que acertar no mínimo metade das específicas. Tem que acertar no mínimo cinco das dez para não ser eliminado. Língua portuguesa. Cada questão vale 2,50. São dez questões. E tem que acertar também metade para não ser eliminado. Tem que acertar pelo menos cinco dessas dez questões. Raciocínio lógico. A pontuação é a mesma por questão. E tem que acertar pelo menos três das dez questões para alcançar sete e meio. E legislação. Cada questão vale dois pontos. Tem que acertar no mínimo três das dez questões para não ser eliminado. Então, eu vou colocar aqui o mínimo para vocês em questões para que vocês saibam aqui quantas questões vocês têm que acertar em cada disciplina para não ser eliminados. Tem que acertar metade de específicos e português e três de dez em raciocínio lógico e legislação. Quem não fizer esse mínimo está eliminado. Mas a gente não vai estudar só para o mínimo. A gente vai estudar para quase gabaritar ou gabaritar, que essa é a ideia para ficar entre as primeiras colocações. Então, esse mínimo não vai ser problema para vocês. Bom, e aqui nós temos o seguinte, pessoal. Para os cargos de nível médio e técnico, o conteúdo de português, raciocínio lógico e legislação é igual. Por isso, para quem vai fazer para esses cargos, a gente tem um módulo básico com esses conteúdos para essas 30 questões. Adquirindo o módulo básico, você só não vai ter os conteúdos dos específicos que mudam de um cargo para outro. Lembrando que, para nível médio, nós temos o curso completo, com os específicos para assistente administrativo e auxiliar de ensino. Bom, tem também o curso módulo básico para os cargos de nível superior. Porque o conteúdo de raciocínio lógico para nível superior é um pouquinho diferente do conteúdo para nível médio. Por isso, a gente tem um curso para nível médio e outro para nível superior. E quem vai fazer para os cargos de nível superior, adquirindo o módulo básico, vai ter todo o conteúdo também para essas 30 questões, só não vai ter os específicos da área. Quem for fazer para procurador, a gente tem o curso extensivo para advogado e procurador municipal, que vai ajudar vocês com uma boa parte desse conteúdo. E quem for fazer para professor de anos iniciais ou educação infantil, nós também temos o curso completo para ajudar vocês. Muito bem, então é isso que nós tínhamos aqui nessa parte do edital, que mostra, então, a distribuição e pontuação da prova. Aqui no anexo 1, a gente vai encontrar em cada cargo quais são os requisitos e detalhes da função. Tinha um cargo de nível superior que eu fiquei de mostrar para vocês aqui quais são as formações aceitas, porque elas estão nesse anexo. A gente vai ver, então, no cargo de fiscal sanitário aqui, quais são as formações aceitas. Já estamos chegando nele. Vamos ver aqui. Acho que eu passei. Vamos voltar um pouquinho. Aqui, fiscal sanitário. Pessoal, para o cargo de fiscal sanitário, que a gente viu que é nível superior e é uma excelente remuneração, pode concorrer para fiscal sanitário. Quem tiver superior completo em farmácia ou farmácia bioquímica ou nutrição, aqui, nutricionistas ou enfermagem ou ciências dos alimentos ou ciência da tecnologia dos alimentos ou também medicina veterinária. Então, se você tem formação em uma dessas áreas aqui, você pode concorrer para esse cargo de fiscal sanitário. Interessante, não é? Muita gente pode acabar nem percebendo que essas formações são aceitas para este cargo de fiscal sanitário. Muito bem. Vamos agora dar uma olhadinha nos conteúdos, então, que a gente vai ter que estudar para conquistar essa vaga aqui no município de Ibirubá. A gente tem aqui, então, no anexo 3, a partir da página 45 do edital, os conteúdos. Eles estão divididos por escolaridade. Primeiro, mostra os conhecimentos gerais para os cargos de nível fundamental. Depois, vem o conteúdo para nível médio e técnico e depois para nível superior. Esse conteúdo, que é colocado em língua portuguesa, é o conteúdo que a Fundação Lassari sempre coloca nos seus editais. E aqui no nosso curso preparatório, o professor Daniel vai trabalhar com vocês todos esses assuntos, vai trazer algumas questões de diversas bancas para vocês praticarem e também vai corrigir algumas provas da Fundação Lassari para mostrar para vocês como que são as provas aplicadas pela banca. Depois, a gente tem o raciocínio lógico. Aqui o professor Michel vai gravar as aulas focadas nesse conteúdo, mostrando também como são as questões da Fundação Lassari. E aqui nós temos, então, alguns conteúdos de raciocínio lógico com sentenças abertas, proposições lógicas, conectivos, negações, o uso da tabela verdade, raciocínio sequencial, raciocínio matemático, análise combinatória, PA e PG, dentre outros assuntos. E aqui o professor Michel vai trabalhar todo esse conteúdo com vocês. Depois vem a língua portuguesa para nível superior e o raciocínio lógico para nível superior, que eu falei para vocês que é um pouquinho diferente do conteúdo de nível médio. Também tem sentenças abertas, também tem esses detalhes de PA e PG, mas tem alguns outros assuntos, como estatística, por exemplo, conteúdo também, claro, que vai ser trabalhado no curso. A legislação para todos os cargos é igual. Então, se você for fazer para o cargo de nível fundamental, médio, técnico ou superior, ou professores, o conteúdo de legislação é o mesmo. São várias leis estaduais e federais e três leis aqui do município de Ibirubá. As leis federais e estaduais, eu já gravei as aulas e já estão disponíveis para vocês. Adquirindo o curso, hoje mesmo, você já consegue estudar essas leis federais e estaduais e treinar com as questões também que eu disponibilizo no final de cada uma delas. Das leis municipais, as aulas serão gravadas agora que saiu o edital e conforme forem gravadas, eu vou adicionar no curso para vocês e depois que eu gravar as aulas sobre as leis, teremos também simulado para vocês praticarem com questões que eu vou elaborar no estilo da banca. Pessoal, qual é o conteúdo aqui da legislação para Ibirubá? Constituição Federal, a que pede praticamente dos artigos 1º a 41 da Constituição Federal. E a gente vai estudar cada um desses artigos com questões no final, sempre para praticar. Depois, a Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto Estadual da Igualdade Racial, o Estatuto Nacional da Igualdade Racial e as leis municipais. São três leis municipais que a gente vai estudar. A Lei Orgânica do Município, a Lei Complementar 9 de 2003, que é o Estatuto dos Servidores, a lei onde estão os direitos que vocês terão como servidores do município, e, por fim, a Lei 1994 de 2004, que trata da Previdência dos Servidores de Ibirubá. Assuntos bem interessantes que nós vamos estudar, então, neste curso, sempre com questões para vocês praticarem no estilo da banca. E agora, vem os específicos de cada cargo. Conforme o cargo para o qual você se inscreva, você tem que vir aqui nos específicos ver qual é o conteúdo. Eles estão por ordem de escolaridade, começa com os específicos de nível fundamental, depois vem os específicos de nível médio. Como eu falei para vocês, para o cargo de assistente administrativo, nós temos o curso completo com todos esses conteúdos. E aqui, o professor Wander, de Arquivologia e Redação Oficial, o professor Sérgio, de Administração, vão me ajudar, porque eles trabalham esses conteúdos, e eu trabalho a parte de Direito Administrativo aqui com vocês, nesse conteúdo. E aqui, nesse curso, então, vocês vão ter todos esses conteúdos para estudar. quem vai fazer para o cargo de Auxiliar de Ensino, nós também temos o curso completo. As aulas aqui são gravadas pela professora Jéssica, que é a nossa professora de Pedagogia e Assuntos da Educação. E ela trabalha todos esses assuntos da educação com vocês. Para o cargo de Agente de Fiscalização, nós não temos o curso completo para este cargo, mas aqui, quem for fazer para este cargo, nós temos no nosso site PGF Concursos, o curso sobre a Lei de Acesso à Informação, que é uma das leis que está aqui no conteúdo. Das demais normas, nós não temos curso e tem, inclusive, algumas leis municipais. Quem fizer para este cargo vai ter que estudar por conta própria essas leis aqui do município de Ibirubá. Atendente de farmácia, vem aí os conteúdos, o agente educacional, seguem aí vários conteúdos de outros cargos, depois vem também o conteúdo para os cargos de nível superior e, no final, a gente vai encontrar para os cargos de professor. Professor de Educação Infantil e professor de séries iniciais, para esses dois, nós temos o curso completo também. A professora Jéssica vai trabalhar com vocês todos esses assuntos aqui da educação, que são as teorias educacionais, concepção pedagógica, desenvolvimento infantil e eu vou trabalhar com vocês as duas leis que estão aqui. a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e a Lei Complementar 5 de 2002, que é o plano de carreira aqui do magistério. Essas duas leis, as aulas serão comigo. A LDB, eu já gravei as aulas e, sobre o plano de carreira do magistério, eu ainda vou gravar as aulas no mês de abril. Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa breve análise aqui do edital de concurso da Prefeitura de Ibirubá. e o nosso curso preparatório já está disponível. É só acessar o site PGF Concursos e fazer a tua inscrição. E eu espero vocês para juntos fazermos essa grande preparação para vocês conquistarem uma das vagas aqui no concurso da Prefeitura de Ibirubá. a Prefeitura de Ibirubá.